Meu nome é Marisol, eu faço curso de ciências biológicas e eu entrei na Unifespa por meio de cota, cota cor, cota renda e cota escola pública. Desde o segundo período eu estou no laboratório trabalhando junto com o professor na área de biotecnologia, um pouco de plantas, peixes, área de ictiologia. Esse gosto de realmente estar aqui e querer estudar, frequentar a biblioteca e os laboratórios e querer aprender a manusear os instrumentos, tudo isso foi um despertar. Atualmente aqui no laboratório a gente desenvolve uma pesquisa, a gente usa os peixes para tentar anestesiá-los com plantas, plantas daqui da Amazônia mesmo, então a gente tenta anestesiar os peixinhos com essas plantas e buscar entender o comportamento deles, como é que funciona a anestesia em peixes. Na pesquisa tive contato com a língua inglesa, com a leitura de trabalhos em inglês, conseguimos desenvolver trabalhos, apresentar trabalhos em congressos e até uma premiação, uma premiação aqui em um evento regional. Eu quero continuar estudando, eu quero continuar pesquisando, quero entender mais o que eu estou fazendo. É isso realmente que eu tenho que fazer, essa minha contribuição para a sociedade, tentar ajudar na área da saúde ou na área da biologia, alguma área que eu possa estar ajudando. Sempre pensar em buscar contribuir com algo. E aí 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 E aí